E agora o plano local, eleição na Federação de Futebol do Piauí. Detalhes? A eleição para a nova diretoria da Federação de Futebol do Piauí teve apenas uma chapa inscrita. O trabalho continua. Encabeçada pelo atual presidente da entidade, Robert Brau Carcará, a chapa promoveu seu registro após a publicação do edital, respeitando o prazo de cinco dias na realização da Assembleia Geral efetiva. Marcada para a próxima sexta-feira, dia 28, o deferimento da inscrição da chapa ocorreu ontem. A chapa, o trabalho continua, subscreveu um total de 27 dos 29 votos, respeitando assim o quórum mínimo de cinco integrantes. Ainda na semana passada, os presidentes e representantes dos clubes e das ligas filiadas à FFP estiveram reunidos na sede da entidade para a apresentação do relatório das atividades desenvolvidas pela FFP durante o ano de 2021. Na oportunidade, os dirigentes manifestaram apoio à reeleição de Robert Brau. A AGAP, a Associação de Garantia ao Atleta Profissional do Piauí, através do presidente da entidade, Ottoni Batista, também manifestou apoio à reeleição de Robert Brau. Estamos com o Robert Brau por conta da organização, do planejamento, anualmente, todas as competições têm sido privilegiadas. Então, a AGAP está junto com o Robert Brau Carcará. A AGAP está junto com o Robert Brau.